Eu vou chegar até do mar de ... Eu acho que eu sou paí que eu estou coisas do que há aqui Eu posso devemos ter tecido dela Se eu Fissar você seats heaven e casa Aí as coisas me buscam eu estou sentindo Eu não pegando a caminhada cpfogelo eu já estava a estar aqui Ele não pega a cor do que��은 a garota Eu ficava não sendo assim A JavaScript eu���ta Já naquela época eu vou dando as discussões aqui As pessoas estão com as pessoas que iriam para ser a sociedade. Então, você deve ter uma coisa que eu não sou um professor das companhias que a gente não sabeu o senhor. Ela se está na agenda, ela é a palavra. Ela é a palavra, ela não pode eu Garda a cabeça. Ela não sabe como você, ela não sabe como... ela é a uma pessoa que você nunca se encontra. Está no meu coração. Você deve estar no laúi, não é que você vai ter a área para a faculdade. Mas a vinha, você deve ser o que eu não me�ofredo. E me levou em saisice. Eu comprei o mito de agora, eu não vou formar. Mas a deve-te, agora é a chamar sua área aqui. Mas a deve-te, agora é o que a março da rua de aqui, com uma naúi, Eu posso ir embora com a pobreza e a falta de água. Então eu vou fazer a beleza do que o que aconteceu. Eu vou trazer uma comida e uma coisa, não é, eu vou fazer eu fazer isso no bairro de água. Então agora eu vou fazer isso no bairro de água, fora de água. Eu vou fazer isso no bairro de água. Eu vou fazer isso que o bairro de água sexo é a basicidade. Então eu vou fazer o rolo de água, porque eu vou fazer isso na base do campo, mas não o boi. Eu vou fazer o chocolate aqui, e ele foi do buruno e ele era o outro. um plano amado, então é que eu quero me ajudar corrompendo aquele outro ia... eu quero ver isto que eu quero melhorar a alguém e... eu quero falar com você... eu quero dizer que eu quero dizer isso em um momento que eu estou aqui e eu quero dizer um desafio eu quero dizer que você tem que dizer um pouco afinal, pelo menos o outro eu quero dizer um pouco afinal, eu quero dizer um profundo da coisa e que te pegue a contar isso aqui. Eu não posso falar de um vídeo no telefone, que não sou para você. Com certeza. Eu já estou aqui. Estou aqui. Estou aqui.